Que é o item de número 12, do processo 48.500-5361-2011-07. Resultado da audiência pública número 32 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à primeira revisão tarifária da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapoti, bem como para o estabelecimento dos parâmetros a serem observados no período de 2013 a 2015. O diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. Bom, só uma... Antes de começar esse item, eu fui alertado aqui de que o item 61 tem um pedido de preferência. Eu ontem... Não é isso, né? Eu ontem tinha recebido uma carta pedindo para retirar o processo de pauta e a carta tinha uma desistência do pleito. Eu ia retirar de pauta. A sustentação é para isso? Se for, já não precisa. Está presente aqui a pessoa? Se não, seguimos em frente, dá de ter preferência. Ah, aquela moça vai explicar. Bom dia, senhores diretores. A sustentação oral seria nesse sentido, sim, da retirada do pauta e da desistência do pleito. Se for por isso, não precisa, porque eu já iria retirado, então já está retirado de pauta. Só que eu esqueci de avisar aqui no início. Tá bom, obrigada. Bom dia. A oitê CCT1, retirado de pauta. Começa a leitura aqui no item 4, 3. No final dele, nós abrimos a audiência pública de número 32, de 4, de 4 a 3, de 5, para acolher subsistos para aperfeiçoamento da proposta inicial de repostamento tarifário da CERAL, que seria de negativo 23,66%. Após a anada das contribuições, a SRE emitiu a nota técnica 218, que apresentou proposta final de repostamento tarifário, conforme a metodologia estabelecida no módulo 8.1 do PRORETO. É o relatório. A procuradoria já manifestou. A sustentação oral será feita pelo doutor João Carlos Carvalho, representante da CERAL. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador federal, senhor secretário-geral, demais presentes. Bom dia. Trata-se da primeira revisão tarifária da cooperativa permissionária CERAL-DIS. Essa cooperativa, ela possui área de atuação no estado do Paraná, próximo à divisa com o estado de São Paulo. O último resultado da revisão tarifária enviado pela ANEL para a CERAL-DIS, prevê uma redução inicial na parcela B de 30,8%. E a redução chega a 37,1% no terceiro reajuste. Em virtude da revisão ter sido postergada, a CERAL-DIS está praticando tarifas homologadas no reajuste 2011. E devido à revisão retroagir a junho de 2012, então haverá um componente financeiro de menos 30,8%. Esse componente financeiro, ele será considerado durante sete anos, a base de 4,4% ao ano, corrigido pelo IPCA desde junho de 2012. Então, na prática, os efeitos da revisão na parcela B, no primeiro reajuste, corresponde a uma redução maior do que 37,4%, está no primeiro reajuste, até o terceiro reajuste, uma redução maior do que 41,5%, e depois continuam as reduções ainda de 4,4% durante os próximos quatro anos do segundo ciclo. O que tem que se observar também é que não existe uma fase de transição. O que for decidido aqui, nessa reunião, ele passa a valer daqui a 12 dias, com vigência retroativa a 2012. Nós entendemos que o principal motivo da redução significativa da parcela B da Seraldiz é uma das falhas na metodologia de cálculo de custos operacionais, estabelecido no submódulo 8.1 do PRORET. Nós entendemos que teria que haver, na metodologia, um valor mínimo para atender a legislação do setor elétrico e a legislação trabalhista. E entendemos que esse valor, ele seja da ordem de R$ 147.500,00 por mês. O cálculo de custos operacionais, conforme a metodologia do PRORET 8.1, obtém o valor de R$ 47.167,44,00 por mês. Se esse valor fosse somente para pagar salários de funcionários, então descontando os encargos, sobraria algo em torno de R$ 22.500,00 para a cooperativa pagar engenheiro, contador, presidente, eletricistas e demais funcionários. R$ 22.500,00 por mês. Em função da trajetória de eficiência, o valor de custos operacionais passa para R$ 78.935,00 na data da revisão e, no terceiro reajuste, o valor passa para R$ 69.281,00, que corresponde a 47% do valor da parcela B atual. Aqui é uma comparação que nós fizemos de alguns dados da Seral Dias com a concessionária João César. A Seral Dias possui o número de unidades consumidoras é um terço da quantidade de unidades consumidoras da João César. O consumo médio de energia de uma unidade consumidora da Seral Dias corresponde ao consumo de cinco unidades consumidoras da João César. E para cada quilômetro de redes da João César, existem 9,5 quilômetros de redes na Seral Dias. Então, a proporção de redes na Seral é bem maior do que na João César. Aqui nós temos valores de custos operacionais que estão sendo propostos pela ANEL para a Seral Dias, de R$ 566.000,00, e o custo operacionais da João César, que foi reconhecido na revisão tarifária do ano passado, é de R$ 1.523.000,00. Ou seja, os custos operacionais da João César correspondem a 269% do custo operacional da Seral Dias, apesar da Seral possuir 9,5 vezes a quantidade de redes da João César. Um outro item que afeta bastante o resultado da Seral Dias é a base de anuidade regulatória. No cálculo da base de anuidade regulatória, para as permissionárias, a ANEL utiliza o coeficiente 1,79,82. O coeficiente para as concessionárias, a fórmula é bem parecida, só que o coeficiente é 4,4956. O cálculo é baseado no ativo imobilizado em serviço. Então, pegando aqui a Seral Dias e comparando com uma concessionária que tem um ativo imobilizado em serviço próximo da Seral Dias, a relação do CAIM, que é para o pagamento de aluguéis, infraestrutura de imóveis, imóveis, veículos e softwares. Então, a relação para as permissionárias do CAIM em relação ao ativo imobilizado em serviço é de 0,87. E para a Forcel, aqui no caso do exemplo da comparação, é de 2,87%. Isso é motivado pelo que consta aqui nessa nota técnica da SRE, que diz que foi aplicado para as permissionárias redutores em um componente, em cada componente, sendo 50% de redução para aluguéis e veículos e 70% para sistema de informática. Quer dizer o seguinte, as obrigações são as mesmas para as concessionárias e permissionárias. se essa cooperativa fosse uma permissionária, o aluguel para ela seria considerado o dobro e para veículos também. E para a software, ela não teria essa redução de 70% em sistemas de informática. aqui para exemplificar, a infraestrutura de imóveis e imóveis, o valor atribuído pela ANEL para aluguéis, infraestrutura de imóveis e imóveis, é de R$ 836,00 por mês. Nós temos aqui uma publicação da ANEL, no Diário Oficial da União, é que ela anui aos termos contratuais da sede da cooperativa e reconhece o valor de R$ 12.000,00 por mês, de locação e compartilhamento de infraestrutura. Aqui estão algumas fotos do imóvel utilizado pela cooperativa. Então, vocês estão vendo tudo isso aqui, a ANEL reconhece na tarifa apenas R$ 836,00 por mês. Com relação ao valor do ativo imobilizado em serviço, no último arquivo enviado pela ANEL, apareceu a aplicação de limites regulatórios dos ativos. Pelo que nós sabemos, até o momento não existe esses limites regulatórios dos ativos no ProRet no sub-invóvel 8.1. Aqui só concluído, mostra, no reajuste em 2011, a tarifa média da Ceral em relação à tarifa média da Copel, que é a sua supridora, correspondia a 0,96% acima da tarifa da Copel. A proposta da revisão é que a cooperativa fique com uma tarifa 18,27% abaixo da Copel, de sua supridora. E a tendência no reajuste que está previsto para a próxima semana, é que a cooperativa, ela passa a ficar com uma tarifa 10% ou mais acima da tarifa da Copel. E aqui tem um item também de transporte de energia, em que na revisão está sendo proposto 163.376 reais, e segundo a SRE, no reajuste da semana que vem, esse valor deve ser da ordem de 1.250.000 reais. E, se for mantido os procedimentos atuais da audiência pública, 108, esse valor de 1.250.000 poderia passar para algo em torno de 3 milhões. Então, a variação da tarifa dessa cooperativa deverá ser muito significativa. Então, é isso aí. Obrigado. Essa, não, já, um pouco já falamos. Essa, mesma apresentação para mim, tirando esse outro slide, foi feita umas duas, três semanas atrás, um pouquinho mais de tirar férias. Eu tinha combinado com minha assessoria, que já em processo já estava em audiência pública, que até a audiência pública ia ter algumas interações com a SRE, para tentar corrigir, pelo menos, aquele caso dos custos operacionais, que tem uma apresentação dele, que foi feita para mim, foi muito contundente, em comparação com a João César, depois a comparação com a Fossel. Eu não vi aqui no voto que tem, se essa interação foi feita, se pelo menos, eu sei que é o resultado da metodologia, metodologia, aliás, que eu votei contra, mas tem algumas distorções que mesmo sendo metodologia a gente tem que corrigir. Isso pelo que eu vi aqui no voto, eu olhei rapidamente também outros documentos, não foi feito, então como ainda tem prazo, eu vou retirar o processo da pauta. E aí É? É? Bom...